Hoje eu vou ensinar a fazer uma refeição completa, pronta rapidinha e com a lembrança da casa da minha mãe. Sempre que bate um calorão, é de lei, lá em casa tem que ter esse prato. Coloque frango assado desfiado, meia cebola ralada, 200 gramas de presunto, 200 gramas de queijo prato, uma xícara de ervilha fresca, pode ser em lata também, uma cenoura ralada, cheiro verde manjericão e uma lata de milho verde. Para dar cremosidade a um sabor todo especial, vou utilizar o molho para salada parmesão da Castelo. Esse molho é incrível, vai deixar a salada de macarrão ainda mais perfeita. Ah, olha que legal, pode ser utilizado em vários outros tipos de preparações para dar aquele toque especial de queijo. Pode ser utilizado em carnes, legumes, lanches, saladas e muito mais. E agora eu vou adicionar meio pacote de macarrão já cozido. Eu estou utilizando o tipo parafuso, porque é tradicional lá em casa, tem que ser o parafuso. Hum, para mim está perfeita essa salada, super levinha. Você pode utilizar o que tem na sua geladeira. Tomate, requeijão, azeitona, creme de leite, maionese, peito de peru. Hum, estou doida para provar, quero ver se ficou igual a da minha mãe. Hum, gente, que loucura, consegui deixar ainda mais gostoso que o da minha mãe. E com o toque do molho para salada parmesão da Castelo, ficou ainda mais irresistível. Não deixe de acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo para conhecer todos os produtos da Castelo. Vou ficando por aqui, beijo, até a próxima, tchau!